E aí galera, beleza? Aqui é o Maia e hoje com mais um vídeo de PES 2017 na nossa Master League com o Mengão E hoje galera, vamos tá aqui continuando nossa série querida aqui, né? Com o Mengão E beleza, molecada? Se tiver um ruído aí de fundo do vídeo, eu não posso fazer nada, molecada Porque tá muito calor aqui, velho, não tem nem como não ligar o ventilador, velho Então sinto muito, se tiver um ruído, eu vou fazer de tudo pra que não tenha, beleza? Então vamos lá, hoje a gente tem a partida contra o Santa Cruz E depois a gente vai pegar o Palmeiras, né? Sendo que ali em meio tempo ali entre os dois jogos, a gente tem uma convocação pra seleção Eu vou pegar aqui uma situação de jogador, que eu acho que o Diego, ó Falta uma semana pro Diego voltar Ou seja, eu acho que depois dessa partida aqui, ele já entra contra o Palmeiras Vamos torcer pra que seja isso, porque a gente precisa dele de volta, né, velho? Se não tiver o Diego de volta, tamo ferrado É, o nosso meio de campo é muito melhor com ele ali Por mais que o Adrian também não esteja jogando mal, né? Mas beleza, vamos então lá pra partida contra o Santa Cruz É, 22ª rodada do Brasileirão Um compromisso dentro de casa agora, depois de duas partidas do último vídeo que foi fora de casa Então vamos lá pra partida entre Flamengo e Santa Cruz pelo Brasileirão Estamos aqui no Maracanã pra partida entre Flamengo e Santa Cruz Dois rubro-negros, né? Um do Nordeste e um do Brasil inteiro, né? Vamos dizer assim, né? E é isso aí, molecada, vai entrando no time do Flamengo Tá ali o Paulo Guerreiro, nosso capitão Então, por enquanto, eu não sei se o Lucas, como eu tô treinando, liderança Vamos ver, né? Vai dar uma melhorada nele ali pra quem sabe ser o capitão Às vezes nem precisa ser, só ter liderança já ajuda no espírito de equipe Mas, por enquanto, o Paulo Guerreiro é o nosso capitão aqui E o Juiz já vai apitar pro início de jogo aqui Flamengo e Santa Cruz pela 22ª rodada do Brasileirão Bola com o garoto Vitinho recebeu aqui no meio Ele tentou o passo pro Felipe Anderson Que bola, Felipe Anderson bateu colocado! E a bola passou, nossa, que chance perdida Nossa Pô, Felipe Anderson Vou tentar bater de primeira ali com a canhota Não deu muito certo Que bola do Vitinho, hein? Tá jogando demais o Vitinho Tá superando minhas expectativas Achei que ele fosse se dar bem, mas tá se dando muito bem, né? Tá indo muito bem nos jogos Olha o Felipe Anderson, jogou no Paulo Guerreiro Que bola! Olha o Guerreiro, ele pode bater! E a bola viaja pra fora do gol ali no chute do Paulo Guerreiro Depois de um belo passe do Felipe Anderson Deixou o Guerreiro em ótimas condições de chute ali Perdemos duas oportunidades já nesse início de jogo aqui O que não pode acontecer, né? Lamenta ali o capitão Paulo Guerreiro Vitinho tem a bola Jogo na frente Boa bola, Paulo Guerreiro bateu colocado! E a bola passou perto Esse aí eu nem vou reclamar Porque foi o chute de canhota do Paulo Guerreiro Não é a perna boa, né? Quase, quase a gente faz um golaço aqui, né? Pô, o Vitinho mais uma vez distribuindo a bola muito bem E o Guerreiro perdendo mais uma oportunidade Olha o Felipe Anderson, boa a bola pro Guerreiro Olha ele viu a passagem do Vitinho Tocou pra ele, Vitinho bateu colocado! Gol! Vitinho! É do Flamengo! Depois do passe do Paulo Guerreiro O Vitinho recebeu Bateu colocado no canto Sem chances pro goleirão Ele até se lamentou ali o goleiro A bola foi indefensável Olha que belo chute do Vitinho, hein, cara? Belo chute do Vitinho E a gente abre o placar aqui contra o Santa Cruz Recebeu a bola ali Quem não sobrou tentou o chute E a bola bateu ali no zagueiro do Flamengo E a bola sai Pra escanteio aqui Vai ter a chance na cobrança de escanteio O Santa Cruz Vai vir o Vitor Pode tentar o cruzamento Fez o cruzamento Daniel de cabeça Na verdade o Raniel, né? Eu falei Daniel Mas acho que foi o Raniel ali que cabeceou Eu não vi direito o nome do jogador Mas cabeceou mal, hein? Livre, cabeceou muito mal ali Pro gol o Raniel Felipe Anderson jogou no Guerreiro Olha o Guerreiro, viu? A passagem do Vitinho Boa, a bola pra ele Olha o Vitinho, pode fazer Gol Vitinho É do Flamengo O nosso número 20 consegue já fazer o seu segundo gol aqui com a camisa do Flamengo Ele já havia feito o primeiro antes desse gol aí E agora consegue fazer o seu segundo Tá iluminado hoje o Vitinho Tá jogando demais Recebeu mais um passe Mais uma assistência do Paulo Guerreiro E ele não perdeu Colocou pro fundo da rede O Flamengo amplia aqui contra o Sousa Cruz Dois pro Flamengo Zero pro Santa Walter vai tocando Tocou no William Correa Ele tentou lançar a vitula em cima Mas o juiz interrompe o jogo Assinalando o final do primeiro tempo Aqui no Maracanã Tá chovendo bastante aqui no jogo E é isso aí, molecada A gente conseguiu abrir uma vantagem de dois gols Coisa que não acontece normalmente aqui na nossa série, né, cara? Difícil no nosso ataque fazer tantos gols assim E hoje o Vitinho tá iluminado Conseguiu fazer o primeiro gol com a camisa do Flamengo, né? E agora fez o segundo ainda com duas assistências do Guerreiro Deixa eu dar uma olhada nesse time que tá bem cansado Eu não sei se... Ó, usar a tornilha hoje pode entrar no lugar do Paulo Guerreiro Mas a gente avalia isso mais pra frente, né? Beleza, então vamos lá pro segundo tempo Acho que não vamos alterar ninguém aqui por enquanto não Com o Leonardo na direita Mas o Guerreiro conseguiu lutar aqui E acabou deixando a bola escapar ali Saiu pra lateral pra equipe do Santa Cruz Deixa eu ver se eu altero alguém aqui Eu vou tirar o Paulo Guerreiro Tá bem hoje no jogo Conseguiu dar duas assistências Mas perdeu muito gol, né? Vou tá colocando o Zator Mito pra jogar Que tá em ótima fase Tá colocando a faixa de capitão aqui Pro Lucas Leiva, então, né? Já que ele tá treinando liderança Vamos acostumar ele um pouco, né? A ser um líder dentro de campo Vitinho vai passando aqui Conseguiu o passe Boa bola pro Zator Mito Ele tentou o chute! Tentou de primeira ali o chute Os atornilha Acabou mandando Pra fora do gol ali Se acerta esse chute também Seria um Um belo chute Um belo gol, né? E que ótimo passe do Vitinho Tá jogando demais hoje O Lucas Leiva Tocou no Felipe Anderson Ele fez o lançamento com o Zator Mito Ele tocou Lucas Leiva pode tentar o chute! E a bola foi defendida ali pelo goleiro E sobra com o Vitinho Vitinho acabou sendo desarmado E a bola sai pra lateral Aqui pro Flamengo Eu vou tá fazendo Mais alterações aqui O Santa Cruz já fez aqui Deixa eu tá alterando Os jogadores aqui Agora resta a questão Se eu altero o Vitinho E o Felipe Anderson Acho que eu vou tirar o Vitinho Tá jogando bem? Ou não? Ou eu tiro o Felipe Anderson? É, molecada Eu acho que eu vou tirar o Felipe Anderson Vou colocar o Fernandinho E o Gabriel Eu coloco no lugar do Ado Ai, caramba Acabei apertando errado aqui Mas beleza Vamos lá Vitinho de volta Beleza E a gente altera aqui de lugar Pronto Resolvi a bagunça que eu tinha feito Fernandinho conseguiu desarmar Fez o lançamento Era uma ótima tentativa de passear Ele cruzou a torneira Por pouco, por pouco a bola não passa Parar Fez o cruzamento E o Zator Mito E o Zator Mito E o Zator Mito De cabeça GOOOOOOOL A torneira É do Flamengo Depois do belo cruzamento do Pará ali O Zator Mito Deu só aquela raspadinha na cabeça ali E pronto Mandou pro fundo da rede E é isso aí, molecada Já entrou fazendo gol o Zator Mito A gente faz 3x0 Resultado incomum aqui na nossa série, hein Muito boa jogada do Pará Pro Zator Mito Bruno Moraes consegue a bola aqui No finalzinho do jogo Será que ele passa? Alex tá na marcação E conseguiu o nosso zagueiraço Tirar a bola ali do atacante deles E conseguiu um belo passo com o Fernandinho Fernandinho já lançou na frente Ligou com o Zator Mito Que sofreu o desarme ali Não vai ser duvidoso Mas o juiz assinala o fim de papo aqui No Maracanã Pra Flamengo 3 E Santa Cruz 0, velho Caramba Acho que é um dos melhores jogos que a gente fez aqui Se não o melhor, né, cara? Demos um banho, né? Isso que eu chamo de dar um sacode no adversário Finalmente a gente deu um sacode nessa Master League Que não havia acontecendo, né? Ali eles deram 3 chutes Um só no gol A gente deu 9 e 3 no gol É, uma precisão ruim ali Nossa, né, cara? 30%, né? É, ruim a precisão Beleza, o nosso passe ali que foi bom E o deles foi horroroso, né? Mas beleza A gente jogou muito bem essa partida Vitinho tá de parabéns Jogou demais E o Guerreiro também Deu duas assistências Foi muito bem E o Zatornilha ainda entrou E largou o dele também Pra não passar em branco, né? Beleza, molecada O Cruzeiro empatou com o Palmeiras Figueirense ganhou da Ponte Preta Flamengo ganhou do Santa Cruz Esporte empatou com o São Paulo Vitória perdeu pro Santos América Mineiro ganhou do Atlético Paranaense O Botafogo empatou com o Atlético Mineiro Chapeco empatou com o Fluminense Corinthians perdeu pro Grêmio Coritiba perdeu pro Internacional aqui Olha, a gente já subiu ali Caramba, moleque Quem sabe, ó Se o Atlético perder mais uma E a gente ganhar A gente já entra no G4 nesse vídeo, velho Por mais que eles tenham menos vitórias ali Olha isso, cara A gente tá muito bem No campeonato Agora chegamos a 18 gols Em 22 partidas, né? E é isso aí, molecada 8 gols só sofridos 10 de saldo Mas quem sabe a gente não consiga chegar lá A gente ganhou do Santa Cruz É, mas a gente devia ganhar 3x0 mesmo, né? O Lanterninha lá O vice-lanterna, na verdade, né? Tava em 18º pelo visto ali na classificação, né? Mas mesmo assim A gente tinha que ganhar deles Pelo menos por 2x0, né? Os 3x0 serviu muito bem pra levantar a moral do nosso time Este é o relatório sobre o desenvolvimento dos seus jogadores Jorge está melhorando muito no momento Controle de bola subiu pra 72 Enquanto estava emprestado Felipe Viseu teve seu atributo de overall aumentada pra 69 É isso aí, pô E o overall do Diego desceu pra 78 É, tá lesionado, tá sem jogar É, aí perde o overall mesmo Ainda mais que tá velho, né? 31 anos Nós vencemos 5 partidas Você ganhou um bônus Lembre-se de conferir Verifique o orçamento do seu time A gente ganhou 2.500.000 Que não serve praticamente nada pra gente, né? Mas, beleza Quem sabe aí alcançar 10 vitórias Quanto que eles dão pra gente, né? Uma oferta pro Rodinei Foi recebida do Freiburg E as convocações De seleções foram anunciadas Nenhum jogador do Flamengo foi convocado Caramba, nem o Guerreiro Doideira, hein? É isso aí, molecada A gente tá realmente crescendo no campeonato Ó, a gente tem uma oferta, né? Pelo Rodinei de 17 milhões Deixa eu tentar ajustar Vai aqui, né? Vamos ver quem jogadores Eles têm aqui É, nenhum jogador de interessante lá não, cara Vou só pedir pra aumentar Porque 17 milhões é pouco Pro jogador que vale mais, né? Vale 19 Beleza, vamos dar uma avançada aqui E ver se o Diego volta da lesão, cara Tem que voltar, por favor, velho Alex está de saída? Alex do Flamengo fez o seguinte comentário As respostas As boatas estão de saída pra Darmstadt O maior técnico do Flamengo Está totalmente confiante Antes da partida De hoje Contra o Palmeiras, né? E estamos mesmo Ansiosos para o jogo, né? Parece que o Diego não voltou, molecada A gente não deu sorte Só volta pro Grêmio Pro jogo contra o Grêmio ali É, então Fica só pro próximo vídeo A volta do Diego, né? Mas beleza Vamos então pra partida Contra o Palmeiras Na Allianz Park E é isso aí, cara Vai ser um jogo difícil lá Porque Palmeiras dentro de casa É difícil de ser batido, né? Vamos lá, então Estamos aqui no Allianz Park Pra partida entre Palmeiras e Flamengo Jogaço que promete aqui Apesar do Palmeiras Estar numa colocação baixa No campeonato Mas a gente Tem um jogaço aqui hoje Esperamos que Seja uma partida De grandes emoções Está aí a equipe do Palmeiras Estádio lotado Pra partida aqui Tem até rubro-negros No estádio ali Lotando Seu espaço também E é isso aí, cara Vamos ter uma grande Partida hoje Tudo em dica Então apita o juizão Início de jogo aqui Palmeiras e Flamengo Pela vigésima terceira Rodada do Brasileirão Lucas Neiva Tocou a bola No Paulo Guerreiro Ele conseguiu o passe Boa bola Pro Felipe Anderson Ele fez o cruzamento Vitinho de cabeça Acabou errando o cabeceio ali Que não é o forte dele, né? O Willian Arão Conseguiu desarmar aqui Olha o Arão Tocou na frente com o Vitinho Boa bola Vitinho vai fazer o cruzamento Foi travado ali Pelo jogador do Palmeiras E a bola sai pra escanteio Pro Flamengo Lá vai o Pará Na cobrança do escanteio Fez o cruzamento A bola vai chegando Vitinho de cabeça E a bola sobra aqui com o Jorge Ele tocou no Pará Pará fez o cruzamento O Guerreiro Tentou o cabeceio Voltou no Vitinho Ele tentou o passe E a bola é afastada ali Pela defesa Olha o Jorge Vai passando aqui Fez o cruzamento Felipe Anderson E o cabeceio Foi muito perigoso ali Cara Se ele tivesse cabeceado Na direção do gol A gente fazia com certeza Porque foi um cabeceio Muito forte A minha intenção Era pro Guerreiro ali Mas Ele acabou Indo pro Felipe Anderson E quase fez o gol Vai terminando o primeiro tempo Aqui Felipe Anderson Jogou no Guerreiro Ele tocou a bola Na frente pro Vitinho Vitinho passou Pode tentar o chute E bateu forte ali A bola acabou passando Do lado da trave Esquerda do goleiro E o juiz assinala O fim do primeiro tempo De Palmeiras Zero Flamengo também zero Jogo bem pegado aqui A gente deu cinco chutes E eles não deram nenhum Mas desses cinco chutes ali Eu acho que só dois A gente pode levar a sério Porque os outros foram Muitas jogadas Atípicas Entende? Não foram jogadas Normais de finalização Mas beleza Eu não sei se vou mexer já Cara Eu acho que tá muito congestionado Esse nosso meio campo aqui Mas Não tem opção melhor Gabriel No lugar do Adrian Não seria uma boa Vamos esperar então No segundo tempo Pra ver o que acontece O jogo tá muito morno Por mais que a gente tenha dado Cinco chutes ali Eu acho que o jogo tá morno Tá muito pegado Não estamos conseguindo Chegar bem na área ali Olha o Muralha Quase fez besteira ali E a gente consegue Ficar com a bola Na sequência Olha o Adrian Tocou na frente O passe era Ali pro Vitinho Mas acabou Bloqueando ali O passe E o Palmeiras Como tá mexendo aqui Então cara Eu não sei que eu vou tá tirando Se eu colocasse O Felipe Anderson Pra jogar na ponta esquerda É Não Deixa quieto Eu vou tirar o Guerreiro Nessa partida Vou colocar Usar Tornilha Porque ele sempre dá sorte Vamos ver se ele consegue Dar sorte nesse jogo Colocar a faixa Pro Lucas Leiva Beleza Vou tá colocando a faixa Pra ele É isso aí Só alterei isso mesmo Olha o Ilharão Tocou com o Felipe Anderson Ele recebe a bola Conseguiu passar ali Mas na sequência Foi desarmado E o Pará sofreu Um carrinho ali E a gente vai ter Uma falta Pra cobrar aqui E é uma ótima chance Do jeito que eu gosto Aqui no lado direito Quem sabe A gente não abre o placar Aqui hein Quem sabe Foi um carrinho ali Do jogador do Palmeiras É Ele acertou só O pé do Pará ali Eu espero que o Pará Não tenha se machucado Porque ele é o nosso cobrador Acho que ele se machucou sim Mas beleza Calma aí Deixa eu ver um negócio aqui Eu vou tá tirando O Vitinho então já Que ele já tá mais cansado Eu vou tá colocando O Fernandinho É Vou tá colocando o Fernandinho E é isso aí Vamos esperar sair O jogador aqui nosso Sai o Vitinho Pra entrar o Fernandinho Então lá vai o Adrien Pra cobrança Olha o Adrien Pode bater Ele bateu colocado E espalmou ali O Fernando Price Sobrou No Felipe Anderson ali Que chutou em cima Do zagueiro ali E a bola Sai Pra escanteio Parar Vai meter lá na área Parar Fez o cruzamento A bola vai chegando O Adrien Tocou de cabeça E a bola passou perto Ali do gol Mas a gente não consegue Abrir o placar aqui Vou tá alterando aqui de novo Deixa eu fazer o seguinte Eu vou fazer É uma coisa que eu acho Que eu nunca fiz aqui Nessa Master League Vou colocar O Felipe Anderson De meio atacante E vou tá colocando O Gabriel Pra jogar nas pontas É O Gabriel eu já coloquei Pra jogar nas pontas Mas o Felipe Anderson Eu acho que eu nunca Coloquei de meio atacante O Gabriel tá em ótima fase Mas vamos ver se ele ajuda O nosso time aqui Parar vem avançando Jogou a bola No Felipe Anderson Felipe Anderson Tocou no Parar Parar vai fazer o cruzamento A bola veio no Gabriel De cabeça E a bola passou perto Ali do gol Mas perdeu uma incrível chance O Gabriel Queria que tivesse sido Usar a tornilha ali Teria mais chance De fazer o gol Fernandinho Tocou no Ilharão O Ilharão fez o cruzamento Usar a tornilha Vai terminando o jogo E o juiz assinala O fim de jogo Dentro da área deles Não é possível O juiz assinala O fim de papo Entre Palmeiras e Flamengo Com a bola Dentro da área deles E quase entrou ali Por pouco Não entra O zagueiro tira ali Quase que em cima da linha Caramba cara A bola ia ficar em lateral Pra gente Ia ser a última chance do jogo O juiz terminou o jogo Ah juizão Aí complica Aí complica Mas esse tá mais Pra um jogo perdido Pra gente Porque Na moral Eu achei que o jogo Foi muito ruim Pra falar a verdade Acho que foi um dos piores De umas piores partidas Que eu fiz aqui Porque o Palmeiras Não em questão Do nosso time só É questão de jogo Tanto Palmeiras E Flamengo No caso Nossa Foi muito ruim o jogo O Palmeiras não finalizou Uma vez A gente finalizou dez Mas parece que foram Só duas E Muito esquisito A partida Eu não gostei não Cara Foi muito morno Esse jogo aqui E acabou terminando Com a nossa sequência De cinco vitórias Cara A gente podia entrar No G4 ali Acabamos perdendo A chance Né E paramos com a nossa Sequência Mas beleza A gente tem que correr Pra recuperar Esse resultado Futuramente Tá ali O Internacional Ganhou do Figueirense Palmeiras empatou Com o Flamengo Potipeda empatou Com o Vitória Santa Cruz Goleou o esporte Santos ganhou do São Paulo Atlético Mineiro Empatou com o Corinthians O Atlético Paranense Ganhou da Chapecoense Botafogo Ganhou da América Mineiro O Flamengo Perdeu de goleada Pro Curitiba E o Grêmio Perdeu de goleada Também uma goleada Pro Cruzeiro ali É cara A gente podia ter entrado No G4 Acho que podia Não podia não Por causa do número De vitórias Mas mesmo assim Na próxima rodada Quem sabe né Molecada Mas mesmo assim A gente deu muito mole Ali cara Deu muito mole Mas beleza É vida que segue Pelo menos a gente Não perdeu o jogo Jorge tá melhorando muito No momento Passe alto subiu pra 77 Dribble pra 73 Impulsão pra 70 Resistência pra 83 Velocidade pra 91 Caramba Tá bem rápido o Jorge E o overall dele Subiu pra 79 Belezinha Tá aí Diego Voltou de uma lesão grave E a gente já vai poder Jogar com ele Contra o Grêmio Só que no próximo vídeo Né molecada Eu já vou tá Colocando ele aqui Pra eu não esquecer Eu tava colocando ele Já no lugar do Gabriel Aqui Nossa o espírito de equipe Até cai Mas mesmo assim O Diego Ele é muito importante Pro nosso time Ó o passe dele É muito bom jogador A gente não pode ficar sem Deixa eu tá Alterando aqui já O cobrador de falta Né Porque se ficar Sem o Diego Na cobrança de falta O descanteio A gente Não tem um jogador Que é bom Né Isso E o Diego Pra pênalti Pelo visto também Né Mas beleza molecada É isso então Fica pro próximo vídeo A volta do Diego Então eu espero que vocês Tenham gostado A gente tá beirando Ali o G4 Com 41 pontos O primeiro O último na verdade Do G4 É o Atlético Mineiro Com 43 E a gente já pega eles Num confronto direto Na próxima rodada A gente pode entrar No G4 Então a gente vai ter Não na próxima rodada Daqui a dois jogos Né Depois do Grêmio A gente pega eles Num confronto direto Pelo G4 Ali Em disputa pela posição Se eles perderem A gente ainda pode Essa partida agora A gente ainda pode Distanciar deles Né Mas beleza então Molecada Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça De dar o seu gostei E adicionar os favoritos Que isso ajuda muito A divulgar o vídeo Se você é novo por aqui Se inscreva Pra ficar ligado Nas próximas novidades Mas é isso então Fica na paz E até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri